A Letícia quer ser advogada e agora conta com a ajudinha extra da tecnologia para chegar lá. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar, era muito caro, né? E ela não tinha dinheiro, não tinha condição para comprar um computador como esse. Agora vai ficar bem mais fácil para estudar com o computador. Notebooks como esse foram entregues a mais de 3.200 estudantes da rede estadual de ensino de Luiziana. Em visita ao município no entorno do DF, o governador Ronaldo Caiado também anunciou investimentos em infraestrutura para educação, como a construção de quadras poliesportivas nos colégios Professor Antônio Valdir Roriz e Epaminondas Roriz. Serão mais de 1 milhão e 100 mil reais aplicados. É uma somatória de fatos, onde você vai trabalhar contra a evasão, ou seja, contra as crianças que deixam a escola, quando sai do ensino fundamental para o ensino médio. Aí você vai qualificando esse jovem, aí você vai cancelando o ciclo da pobreza. Na ocasião, também foram entregues mais de 3.385 cartões do programa Mães de Goiás. O benefício atende mulheres em situação de vulnerabilidade com filhos de até 6 anos. Dá bastante, principalmente nas coisas das crianças, ajudar. Eu pago aluguel, eu pago 250, eu sou mãe e pai deles, eu batalho a vida vendendo balinha, né? Através de balinha, que às vezes eu compro arroz, feijão, mas estão pesadas as coisas, né? Aqui do lado de fora, a Organização das Voluntárias de Goiás também realizou durante toda a manhã o cadastro da população para a distribuição de itens como cadeiras de rodas, andadores, bengalas, leite e também fraldas. Se as pessoas precisam de laudo médico para a cadeira de rodas, para a gente, para a documentação, né? A gente tem o apoio do município, a gente teve o apoio do município e tem uma médica atendendo aqui agora que faz os laudos para a gente poder atender esse público. Obrigado.